A 13ª edição da Aventura Dacia percorreu pela primeira vez os caminhos de Trás-os-Montes e Alto Douro. O Clube Escapo Livre juntou cerca de 40 viaturas e uma centena de participantes que tiveram a oportunidade de passar pelos caminhos de Freixo de Espada à Cinta, Vila Nova de Foscoa e Barca de Alva. Todas as aventuras de Acia ao longo destes 13 anos foram empolgantes, dinâmicas, com muitas visitas, com muitos participantes e por paisagens e locais extraordinários. Esta não ficou nada atrás, eu até posso dizer que foi das melhores aventuras de Acia que tivemos nos últimos anos. Primeiro porque fomos extraordinariamente bem recebidos em Freixo de Espada à Cinta pelo Presidente da Câmara, o Executivo e as próprias pessoas. Depois porque visitámos locais magníficos, desde a famosa Quinta dos Castelares à não menos famosa Quinta do Valmião, passando pela visita a um museu que é uma referência a nível nacional, que é o Museu do Coa. Depois a paisagem desloberante do Rio Douro que enche qualquer fotografia das muitas que estes participantes tiraram. E finalmente porque com Undácia é sempre possível chegar ao fim do mundo e neste caso percorremos caminhos extraordinários, alguns bem difíceis e sobretudo para os 4x2, mas que não se rogaram a ultrapassar e onde os 4x4 estiveram perfeitamente à vontade. Desde já tem uma importância fantástica e que nota bem o compromisso e a importância que o Escapo Livre tem para a defesa do interior do país. Não só falar do interior, mas praticar o interior. E através desta prática, através de todo o terreno, mostrando aquilo que melhorar no nosso concelho, como é que estão os produtos endógenos, as nossas paisagens, nada melhor que este evento realizado pelos Capo Livre, tendo o evento de ácido como pano de fundo, sendo o seu 13º encontro, é para nós um orgulho, enquanto município de Freio Espada da Cinta, acolher um evento desta dimensão de nível nacional e poderem vir até Freio Espada da Cinta, que está numa rota total de desenvolvimento, de progresso e de saber bem acolher, como sempre foi bem característico, deste concelho. A nossa hospitalidade está a se revelar ao longo destes 3 dias e, sobretudo, aquilo que pretendemos é que possam voar boas recordações, boas memórias e, acima de tudo, cimentar ainda mais a tradição e a cultura freixinista e que possa voltar novamente, sem ser em nenhum evento de ácido, mas sim com as suas famílias novamente. Pois este evento tem também uma característica muito forte. É que, além de ser um evento de todo o terreno, é também um evento de familiar e que mostra bem que a família está bem presente naquilo que é este encontro com os Capo Livre e, sobretudo, aquilo que é a amizade, que não se compre conquista-se e mostra-se bem que a amizade já foi conquistada pelo Conselho de Freio Espada da Cinta, justamente com os Capo Livre. O Rio Douro foi um companheiro fiel durante vários pontos do percurso, com os participantes a pararem em vários locais para apreciarem as paisagens marcantes da região. É fantástico, por várias razões. Primeiro porque estamos aqui no Valdo Douro, que é uma zona extraordinária, para visitar de qualquer maneira, então em fora de estrada é algo indescritível e depois com a organização do Capo Livre, que é sempre uma garantia de grande qualidade, de atenção ao pormenor e de grande mais-valia para todos os participantes. Não, não, é a minha primeira vez. De hecho, acho que é a número 11. 11 ou 12, sim. Eu vim todos os anos, excepto o primeiro, a versão inaugural. Descobri há alguns anos esta aventura, esta convivência, este convívio com toda esta gente maravilhosa do Clube Escape Libre e de Dacia e me enamoré de isto e, bueno, pois llevamos um montão de edições vindo, desde que os meninos eram pequenos, agora já são maiores. De hecho, um dos meus filhos vem com o seu próprio Dacia Duster e participamos com dois veículos. Nós gostamos muito de tudo o que são percursos que realmente trazem um bocadinho mais de adrenalina. São os que, exatamente, são os que gostamos mais, mas, por exemplo, a experiência hoje do almoço, a experiência gastronómica no Museu de Foscoa, adorámos pelo sítio, pela comida em si, pronto. Viemos mais, eventualmente, sabendo que era um encontro de Dusters e, portanto, acabou por ser também uma surpresa pela positiva, tudo o que estava em torno da parte gastronómica, incrível, e a parte de turismo nacional, que temos um país incrível e é muito bom que se organizem eventos que nos dêem a descobrir o nosso próprio país, tem tanto para dar, não? A aventura de todo o terreno levou os aventureiros a explorarem ao máximo os seus veículos de Dacia. Foi a primeira vez, viemos porque o meu irmão já tinha vindo e recomendou muito, porque pronto, temos um Dacia Duster e nunca o tínhamos posto assim, tanto fora de estrada, pronto, e que era uma excelente experiência para começar a ambientar um bocadinho mais o carro e a explorar o que ele consegue fazer e assim, tem sido, pronto, tem sido muito bom nesse aspecto. Fico escasso de comentários, acho que foi uma aventura, foram aqui dois dias de boa disposição, companheirismo, onde aqueles que são os verdadeiros embaixadores da marca acabaram por testar todas as capacidades dos seus automóveis e, portanto, acho que o evento decorreu às mil maravilhas e para 13º evento, a aventura da Dacia pelo escape livre, acho que não poderia ter corrido melhor também numa região tão bonita do nosso Portugal. O que se pode comprovar, não só pelo que vemos nas ruas, mas também pelo feedback dos nossos embaixadores, é que a Dacia está em constante crescimento, é algo notável, somos o número um na escolha dos clientes particulares em Portugal e este crescimento tem sido muito sustentado, não só pela qualidade percebida cada vez mais da Dacia, não só em Portugal, mas também a nível internacional e toda a renovação que nós acabámos por fazer também a nível do produto e que, posso vos dizer, que o melhor está ainda para vir com este final 2024 e também 2025. Ao longo do percurso, foram vários os momentos altos onde os participantes puderam contemplar as paisagens da região nos miradores de São Gabriel, das Alminhas ou de Freixo de Espada à Cinta, desfrutar da gastronomia e néctares destes territórios e entrar no barco na Praia da Congida para passearem pelas águas do Rio Douro. De destacar ainda a inauguração do marco do quilómetro 90 da Estrada Nacional 221, uma das rotas de Portugal criadas pelo Clube Escapo Livre. Durante três dias, a aventura da Ásia voltou a aliar a emoção do todo o terreno, as paisagens marcantes e a gastronomia, mostrando o melhor que o Douro tem para oferecer. Legenda Adriana Zanotto